Nos vídeos, o menino chora enquanto a mãe desfere agressões e grita com ele, xingando o ex-companheiro. As imagens gravadas por uma digital influencer de 27 anos foram compartilhadas em redes sociais. O caso gerou revolta e chegou até a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Por isso, ela foi indiciada por tortura. Na delegacia, a mulher confessou as agressões e a tortura psicológica, mas disse que os casos haviam acontecido semanas atrás. Ainda em depoimento, ela disse que o caso foi uma tentativa de chamar a atenção e se envingar do ex-companheiro e pai do menino. Esses vídeos ela disse que gravou após brigas com o pai do menino, com o pai da criança e que gravou para encaminhar para ele. Então, ela relata que o primeiro vídeo teria sido gravado há cerca de um mês e o segundo na semana passada. O pai da criança mora em São Paulo e já possui várias passagens pela polícia. Por isso, o menino foi encaminhado para um abrigo temporário, enquanto a polícia busca por um familiar que possa ficar com a guarda dele. De imediato, chamamos o conselho tutelar para que ele pudesse acompanhar a situação, uma vez que essa criança precisava ser retirada ali provisoriamente daquele ambiente de agressão. Então, a criança foi encaminhada a um abrigo institucional para que possa ser definido posteriormente quem vai ficar com a guarda da criança, uma vez que o pai está residindo atualmente em São Paulo e que ontem não foi localizado outro familiar extenso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.